E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Brasileiro e este é o Retro Games BR 3.0. Sim, vocês não leram o título do vídeo errado. O título do vídeo é... Filho da Puta. Vocês vão estranhar, mas o Fernando está falando palavrão, esse canal é family friend, tem criança, não sei o quê. Hoje, neste vídeo em específico, eu vou me privar da minha lei, da minha regra de não falar palavrão nos vídeos. Por quê? Porque eu vendo as estatísticas do canal e tudo mais, eu me deparei com um negócio muito estranho. Daí fui conferir e era verdade. Me deram uma dica, o Thayel, o Mark, o Carlos, entre outros, que falam assim, vai lá nos Analytics, confere lá a origem do tráfego, eu perigo, eu perigo, eu vou lá olhar. E para minha surpresa, na primeira tela de visualizações, o termo que mais leva aqui para o canal é... Filho da Puta. Para vocês terem uma noção, aqui está a tela dos Analytics, nos últimos 28 dias que eu estou gravando, 10 de setembro. Veja aqui, a origem do tráfego aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. As primeiras sete buscas que mais levam ao canal é... Filho da Puta, Meme Filho da Puta, Filha da Puta Meme, Meme Filha da Puta, Filho da Puta Meme, Filha da Puta e Meme ou Filho da Puta. Que é um meme do Hermes Renato. Ao final do vídeo eu vou passar esse meme na íntegra para vocês. É muito gozado porque ele me rende muitas visualizações por dia. Chega às vezes 100, 300, por dia sem fazer nada. Simplesmente o pessoal pesquisa, deve pesquisar ali. Filho da Puta e cai. Então eu achei gozado trazer isso para vocês. O segundo termo que nos traz mais é como editar vídeos no OBS Studio. Esse é um tutorial que eu trouxe. Já tem umas 15 mil, 16 mil visualizações. Ele é bem interessante. Quem não conferiu ainda, veja. Ele é bem prático, é o que eu uso para fazer as lives. Esse mesmo layout eu mostrei como é que eu faço lá. E Open Board. Open Board é o jogo do Yu Hakusho, a Dragons of Rage. Quem quiser conhecer mais dessas duas plataformas, do Open Board, do Yu Hakusho e do Dragon's. Jogos of Rage. Canal virtual, gameplays e detonados, do nosso amigo Alan. E novamente aqui, como editar, o filho da puta, o filho da puta meme, o filho da puta. Então aqui, desses primeiros todos aqui, centraliza em três vertentes do canal. Que é o meme do filho da puta, que eu retirei, pincelei do canal, no vídeo antigo do Hermes Renato, o como fazer o vídeo no OBS. Confira no tutorial, é bem bacaninha, é curtinho e é bem prático. E o Open Board, que traz a gameplay do Yu Hakusho e do Dragons of Rage, que trarei mais graças a nossa amiga Alan, do virtual gameplays e detonados. Certo? Então hoje eu me prevei do falar palavrão. Estão falando, mas é um palavrão básico, que é o que traz gente aqui para o canal. Certo? Passam o teste. Entre no YouTube, digite em filho da puta. Vai ver a segunda, o primeiro ou o segundo vídeo, vai ser o meme do Hermes e Renato aqui, postado aqui no canal. Certo? Muito obrigado por quem assistiu até aqui. E agora bora pro meme. Bora, 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 bora. Eu como professor, como tava dando a aula de código penal, né? Então tinha mais um sinal da nossa aula que tá sendo ouvida por vocês, né? Então é o artigo, o artigo jacaré 280, né? O artigo, o artigo jacaré, ele é... Professor! Pois não! Será que eu vou nascer... Amanhã? Quê? Ela que eu viu? Otário! Filha da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Esse bando de badernista! Todos os alunos criados a leite com pera! A ovo maltino! A pão com mortandela! Eu como advogado respeitado na OB! Vim pra cá! Pensava o que ia me dar bem? Com esses filha das putas desses alunos! Não aguenta dar minuto de porrada comigo, morô? E aí, vai encarar? Ou não, jamais, professor, jamais! Então! E aí, vai encarar? E aí, vai encarar? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma